Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão e a água Minha alma apagava, na escuridão barrigou Nas garras da pão, que o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei, de um pesadelo, e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já erguei mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui doido e seno, verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus conseguiu Parque dispago Se for gostas在 E se for gostas Tens E lembrando Eu tenho Mas já foi clarity